Vendo inclusão social e cidadania, a legislação aprovada em 2020, também chamada de... A carne suína é a fonte de proteína animal mais utilizada no mundo. No Brasil, ainda tem espaço para crescer, ainda mais agora que as pessoas estão focadas em uma alimentação mais saudável. Isso mesmo, a qualidade nutricional da carne suína é elevada. Para quem prefere os cortes mais gordinhos, tudo bem. Mas para quem quer carne magra, o suíno também tem ótimas opções que fazem muito bem à saúde. Até mesmo a tradicional banha de porco vem voltando às mesas, uma vez que é rica em gorduras boas e seu consumo moderado não aumenta o colesterol ruim. O Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul tem associados que produzem carne suína com garantia de qualidade e segurança. Consuma somente produtos com selo de inspeção e dê preferência para as marcas gaúchas. Valorize o que é nosso! A massa precisava de um padeiro O mar só precisava um faroleiro O barco precisava um comandante Com sua visão distante Que guiasse o tempo inteiro A orquestra precisava sinfonia O banco precisava garantia A noite precisava das estrelas Que precisam ir embora Para dar lugar ao dia Olhei para o relógio Procurando a precisão E vi que todo mundo Precisava de oração Então eu descobri Que para tudo ter sentido Nessa vida Eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra A primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você Sabia Que o saneamento básico É muito importante Onde tem saneamento A mortalidade infantil diminui O rendimento escolar aumenta A renda de um trabalhador Com saneamento em casa É maior A coleta e o tratamento de esgoto Melhoram o turismo E a economia das cidades Com ligação às redes De distribuição de água E coleta de esgoto Você tem mais qualidade de vida A gente sabe Por isso destacamos A importância da universalização Do saneamento E a entrada de recursos privados Para acelerar Um serviço que é para todos Corsan Evoluir nos define Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Neste momento Em que ninguém sabe as respostas E as perguntas batem a porta Temos apenas uma certeza Precisamos cuidar da nossa casa Desenhar nosso futuro Nossa casa é onde os sonhos se realizam E o trabalho e a coragem de cada um Nos torna ainda mais fortes Aqui é a nossa casa E nela a nossa parceria faz toda a diferença Oferecendo soluções personalizadas em crédito Ampliando serviços nos canais digitais E levando mais segurança para clientes e funcionários Afinal, cuidar bem da nossa casa E de quem vive nela É o que sempre fazemos Banrisul Nossa parceria faz a diferença Minha vida virou uma balada só E tá um calorão aqui Deve ser a febre da garota Até que tentaram acabar com a nossa festa Mas a mãe da menina pegou um antibiótico Que tinha sobrado de um tratamento da vizinha Não consultaram o médico E na feia Ui Agora vai dar ruim viu Porque esse remédio ali é forte Perdemos galera Mas tem umas bactérias diferentes aqui Por onde elas entraram? Ah Foi pela agulha ali no braço da menina É bactério hospitalar Bombada E elas nem tinham os pro antibiótico Será que elas dão uma força pra gente? Elas compartilharam com a gente As manhas de ficar resistente E dar um olé até nos antibióticos fotões Uhul Deu certo Agora eu também sou uma bactéria multiresistente E nada poderá me deter Quer saber mais? Veja então o próximo episódio das minhas Confessões de uma bactéria Você me conhece há muito tempo Sou filha da ciência Existo pra salvar vidas Fui eu quem combateu a polio E fez milhões de crianças poderem correr Fui eu quem afastou o pavor da meningite Eu ajudo a livrar seus filhos do sarampo Da cachumba Não dê ouvidos a quem tem memória curta Conte comigo Meu nome é Vacina Vacinação em massa Vai vencer a pandemia Ágil, participativa e digital Essa é a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2021 Os tempos mudaram É hora de se reinventar e se conectar ainda mais com o povo gaúcho Contaremos com uma Assembleia Ativa Que valoriza a capacidade de mobilização E Interativa Com a implementação de uma cultura digital Para as pessoas de todo o Estado participarem das decisões Assembleia Legislativa Democracia Ativa e Interativa O de casa pra todos que nos acompanham Vem chegando Reinaldo Souto Devagarito Para trazer a próxima atração Porque Banri Sul apresenta Caravana Farroupira Virtual 2021 E segunda Caravana Farroupira Virtual da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul De 1º a 30 de setembro Liliana Cardoso Quanta honra estar a teu lado Lembrando a todos Que nós estamos nesse último dia E houveram 130 lives com artistas da música gaúcha E você nos acompanhou e ainda está nos acompanhando Pelo site www.famurs.com.br Isto é uma realização FAMURS Apoio TV Assembleia Patrocínio Banri Sul Nossa parceria faz a diferença Rio Grande Seguros e Previdência Espaço Luz Energia Solar Cips Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos Corsã Evoluir Nos define Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas Façanhas E agora senhoras e senhores Vem chegando devagarito no mar Ele que vem da fronteira Crava suas raízes E traz ela junto Lá da cidade de Bagé Radicado em Porto Alegre Já há algum tempo Mas o seu violão Muito e também gaúcho Lhe acompanha para sempre a vida Trazendo as cordas acolheradas nos dentos É o seu pinho que leva E ao mesmo tempo lhe traz Quando Marcelo Caminha sobe ao palco Há uma luz que nos instiga No seu dedilhado Na sua magia de compor E ao mesmo tempo Pontuar tudo que é mais sagrado Quando esse instrumentista Leva o seu violão Fronteiriço Por hora regional Contemporâneo Pampeiro Campeiro A mescla do mosaico Que compõe toda a identidade Da musicalidade Gaúcha E universal Sem mais delongas Abre o teu peito Traz as cordas Do teu coração Acolherado com teu violão E faz a gente navegar Em todos os palcos Em todas as salas Que este grande artista Passa Vamos receber com muito carinho Marcelo Caminha Tchau Pera I裡 I I I cleaning putting Ee I Good I Oh I I I I A Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui é a nossa Caravana Farroupilha 2021. Obrigado pela tua presença que está nos acompanhando aí da tua casa, onde tu estiveres aí, acompanhando aqui pela TV Assembleia e também pelo Facebook, pela página Facebook do Marcelo Caminha. Seja bem-vindo, obrigado pela tua presença, compartilha, manda bala, toca para adiante aí essa nossa transmissão ao vivo, porque isso é muito importante para nós. Nós estamos aqui apresentando o repertório do novo álbum que nós lançamos aí com essa gurizada aqui, que eu já vou aproveitar para dizer o nome deles aqui para vocês. Vamos lá então, de imediato, lá na bateria, com demora. Pode aplaudir, né, casa aí, pode botar as palminhas amarelinhas aí, né, como eu digo. Coisa boa, né, rapaz? E aqui, este contrabaixista, Marcelo Caminha Filho. Nós gravamos o Clássicos Gaúchos, volume 4, disco de lançamento esse ano, pode escutar em todas as plataformas digitais que está lá o nosso disco tocado, tal e qual nós estamos tocando para ti aqui, que está ao vivo conosco. Maravilha, vamos deixar de conversa e vamos tocar solo de violão gaúcho para ti que está nos acompanhando aí. Vamos simbó! Maravilha, vamos lá! 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 Amém. 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 Oh, coisa buena, quem é que conseguiu dançar aí por causa, tia? Se alguém conseguiu dançar, tá bem bom, né? Porque com violão também se dança, né? Tu sabe disso, né, pessoal? É uma maravilha. Bom, a gente agradece ao convite feito pela Produtora responsável pelo evento especial. meu carinhoso abraço a esse colega de palco esse músico e também produtor cultural Fabrício Harden e toda a sua equipe muito obrigado aos patrocinadores desse projeto aqui, eu não vou falar porque eu posso me esquecer de algum, mas enfim, muito obrigado precisamos desse apoio sempre para que a nossa arte musical gaúcha vá sempre adiante e a gente fica muito agradecido em estar fazendo parte desse elenco de muitos shows que foram apresentados aqui na nossa caravana 2021 obrigado para ti que está assistindo pela TV Assembleia obrigado também por ti que está no canal na página, Marcelo Caminha no Facebook aproveita aí e segue a gente no Facebook compartilha essa live, brigadito nomás e vamos mais uma vez agradecendo também Lucie Caminha e agradecendo a presença desses músicos aqui comigo Marcelo Caminha Filho e Juan de Moura e vamos embora agonizar e aí e aí e Música 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 Música